Quem procurar a Previdência Social de Umarama vai encontrar as portas fechadas, pois os servidores aderiram à greve nacional. 80% das agências de todo o Brasil estão paradas e os funcionários pedem mudanças. Então, nós estamos parando porque nós estamos querendo reposição salarial. O governo está propondo 21%, parcelado em quatro anos, sendo que isso não cobre nem a inflação. Então, nós estamos solicitando 27% de reposição. Além disso, nós estamos reivindicando concurso público, porque está com um déficit muito grande de servidores. O governo chegou a autorizar um concurso para 800 técnicos, servidores, mas isso não cobre nem a metade da nossa necessidade. Também está faltando peritos médicos. A população aguarda muito tempo, em fila de espera, para um atendimento de perícia e não tem previsão de concurso para eles. O governo está querendo terceirizar também o serviço, então isso está prejudicando também o nosso trabalho. E tem toda a questão de infraestrutura, a questão da incorporação da gratificação. O nosso salário é composto por 80% só de gratificação. Então, a gente quer isso para o nosso salário, que seja incorporado para o nosso salário base. Como é que está a situação da infraestrutura aqui em Morama, da Previdência Social? Então, aqui está sendo, está bem prejudicado, mas não só em Morama, mas em todo o Brasil, né? Em alguns locais falta material de higiene, material de expediente. Aqui em Morama também o nosso prédio já é antigo, né? Precisaria de reformas e a gente não está recebendo essa verba também para a infraestrutura. A paralisação é por tempo indeterminado. Alguns serviços estão sendo realizados na agência. Atualmente, cerca de 90% dos servidores estão em greve, então só está sendo atendido 50% das perícias médicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.